O que é a doutrina espírita? Então, a gente sempre pega um livro, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho como é que são as regrinhas e a gente ensina e pratica o CEAC no Lar junto com você, para que a gente possa fazer, aprender juntos e praticar juntos. E hoje temos aqui a presença do meu amigo Maurício Moura, então deixa os microfones para o Maurício dar a sua boa noite também. Boa noite, Joe. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. É um prazer estar aqui uma vez mais para falarmos do Evangelho de Jesus, para tratarmos desse assunto tão importante que é a prática do Evangelho no Lar. Exatamente. Bom, pessoal, a gente utiliza aqui o livro Pão Nosso, que é do Chico Xavier com o espírito Emmanuel. Ele é psicografado pelo Chico Xavier, mas são as palavras do Emmanuel. E a gente recomenda esse livro, porque além dele ser bem grande, ele tem bastante conteúdo ali, dá para fazer o Evangelho por bastante tempo, e ele tem mensagens curtinhas, onde o Emmanuel pega trechos do Evangelho e tece um comentário. Então a gente pega esse livro justamente por isso, porque ele é muito rico em conteúdo, são mensagens fáceis de entender e são curtinhas. Embora a gente faça aqui o Evangelho durante 40 minutos, 1 hora, você aí na sua casa pode fazer durante 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos, vai, é legal. Não precisa passar disso, meia hora no máximo, né? E é isso. Para começar sempre o nosso Evangelho no Lar, a gente faz uma pequena explicação de como é feito o Evangelho no Lar, embora tem muitos aí que já nos acompanham, que sabem já fazer o Evangelho no Lar, mas tem também o pessoal que está começando agora no Espiritismo, né? Tem muitas dúvidas, querem aprender como é que faz o Evangelho no Lar. Então basicamente é isso, a gente pega uma obra espírita, no caso aqui a gente está usando o livro Pão Nosso, Chico Xavier, e aí são quatro itens nessa regrinha. Primeiro a gente faz uma prece de abertura, a segunda a gente faz a leitura de um capítulo, a terceira a gente comenta sobre esse capítulo, né? O que a gente entendeu ali, e a quarta regrinha é a prece de encerramento, né? Agora o Maurício vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a importância do Evangelho no Lar, né? Se a gente pode fazer sozinho, se não pode, por que a gente deixa sempre uma aguinha, um copinho, uma garrafinha com água aqui. Então o Maurício vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Ok, Joe, é muito importante que nós atentemos para algumas situações durante a prática do Evangelho no Lar, mas veja, não há uma regra geral, há os pontos importantes que nós devemos sim atentarmos para ele. Primeiramente, a questão dessa prece de abertura e encerramento, que são comuns na prática das religiões, também na prática espírita, né? Onde você pede a permissão a Deus, aos bons espíritos, pede a proteção para aquele momento. A leitura e a discussão sobre o tema é importante, porque muitas vezes nós lemos e não entendemos aquilo que nós lemos. E aí, quando se discute ou quando se pensa a respeito, amplia o horizonte de entendimento. Recomendação que sempre se faz na prática do Evangelho no Lar. Não é um momento de comunicações mediúnicas, mesmo que a pessoa tenha mediunidade, que alguém ali na casa tenha mediunidade. Esse não é um momento. Quando nós realizamos o estudo do Evangelho no Lar, é um momento de estudo, de reflexão, de aprendizado. Então, nós devemos, a todo custo, evitar que ele se torne uma reunião mediúnica. Nos perguntam, muitas vezes, se esse estudo pode ser feito uma pessoa só, pessoa sozinha, né? Por quê? Uma pessoa mora sozinha ou ninguém mais na casa quer participar daquele momento, ou tem tempo para participar daquele momento. Muitas vezes, os horários se desencontram, né? Então, a resposta é sim. Nós podemos e devemos fazer sozinha. Quando no Lar tem uma pessoa que se dedica às orações, ela está tomando ali para si a sua responsabilidade, que é a de todos nós, de fazer a sua parte, de pedir a proteção para aquela residência, para aquele lar. E, com o passar do tempo, vamos dizer que a pessoa convive com outras pessoas também. Com o passar do tempo, pode ser que aquelas outras pessoas da casa também decidam participar. Então, é mais um motivo para fazermos. Algumas vezes nos perguntam, falam, mas a pessoa segue outra religião e não quer participar, eu devo insistir? Não, a pessoa não quer participar, não devemos insistir. A pessoa, por algum motivo, muitas vezes, não tem crença nenhuma, mas nós devemos ir lá e realizar a nossa prática do estudo do Evangelho. Outra questão, muito embora esteja me alongando um pouco, é o que nos perguntam. Eu devo fazer estudo em voz alta, como se tivesse outras pessoas participando ou não? A meu ver, não é necessário. Os Espíritos nos dizem que o meio de comunicação é mental, é através do pensamento. Então, muito embora nós possamos ter ali os visitantes, aqueles que estejam conosco, e que foram, muitas vezes, até encaminhados para desfrutar desse momento conosco, o pensamento é a forma de ligação. Então, nós vamos fazer sozinhos? Podemos fazer em pensamento, sim. Não há problema nenhum. A palavra falada é uma forma de expressão no plano físico. A questão da água. É sempre interessante. A água é o principal dos fluidos do planeta Terra. É aquele que melhor recebe as impressões da magnetização. Quando nós realizamos o estudo, nós realizamos as nossas orações e disponibilizamos ali próximo uma jarra, um copo com água, nós permitimos que ela seja magnetizada pela presença espiritual, até pela força do nosso pensamento, que está direcionado para esse momento, e receba ali a transformação necessária para que nós podemos, ao longo daquele dia ou dos dias seguintes, nós podemos absorver esse líquido e permitir que, mais uma vez, todo aquele benefício que nos foi dado no momento da oração não seja trazido uma vez mais. É uma prática muito recomendada pelos espíritos. Já falamos anteriormente, faz parte da nossa disciplina individual e que muito nos ajuda e ajuda aquele lugar onde nós vivemos. Exatamente. Bom, e, né, Maurício, só para complementar, né, você disse que, então, a gente não precisa ter outras pessoas e as pessoas sempre perguntam, né, mas eu preciso fazer em voz alta? Não, não precisa, né, pode só fazer a leitura ali em pensamento mesmo, você ir analisando ali, estudando o que você entendeu, né, fazendo uma prece. Eu prefiro falar em voz alta. Quando eu faço em casa lá, às vezes eu faço sozinho, eu falo em voz alta mesmo, parecendo um maluco lá falando sozinho. Mas a gente sabe que a gente nunca está sozinho, né, Maurício? Os espíritos estão ali à nossa volta. Bom, pessoal, então, está aqui o livro, ó. Eu até, enquanto o Maurício estava falando, eu peguei lá o livro, tá vendo? Bom, nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar, né, facilmente, o texto. Você não precisa ter o livro. Então, seguindo aquela regrinha que a gente comentou, primeiro a prece de abertura, a leitura do texto, e depois os comentários, depois a prece de encerramento. Então, o Maurício vai fazer a prece de abertura para que a gente dê início, então, ao nosso Evangelho no Lar. Antes da prece de abertura, Joe, eu queria só comentar mais uma pequena informação para os amigos, né, que muitos já conhecem. Mas vejam, Emmanuel tem a coleção Fonte Viva, da qual o livro Pão Nosso faz parte, é interessantíssimo. Eu, particularmente, recomendo que seja objeto de leitura de todos aqueles que têm interesse no texto evangélico com os esclarecimentos, com a visão, né, de um espírito milenar, um espírito que trabalha em prol, né, da causa de Jesus e do Espiritismo já há algum tempo. Essa coleção é boa para fazer o Evangelho, né? Essa coleção é fantástica. Em casa, nós utilizamos o livro Fonte Viva, né, que dá a nossa coleção. É o Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz. Fonte Viva, já falamos, né, Ceifa de Luz. É isso, né? Exatamente, exatamente. Bom, vamos dar início, então, como fazemos sempre. Pedimos a todos, nesse momento da prece inicial, que elevem o pensamento a Deus, a espiritualidade, a Jesus. Rogando que, nesse momento, Pai, que nos dedicamos ao estudo do Evangelho, que buscamos o conhecimento tão importante para as nossas vidas, nos permita não somente o desenrolar dessa reunião, mas que também nos possibilite a presença dos amigos orientadores espirituais, nos intuindo para a interpretação, para o bom entendimento do texto do Evangelho, daquilo que era o objetivo de Jesus, dos evangelistas, nos trazer. Que Jesus, nosso Mestre, aquele que nos ampara, nos guia, uma vez mais esteja conosco nesse propósito. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, para dar início aqui, então, vamos fazer a leitura, tá? Eu vou fazer a leitura aqui rapidinho, que é o capítulo 121 do livro Pão Nosso, tá? Que se chama Monturo. Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso tem Jesus. Palavras de Jesus, né? Isso está em Lucas 14, 35. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e lixo, nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. E com a segunda, é possível fazer a adubação onde se faça necessário. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. O evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galiléia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos que, a cada passo, necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo, de remorsos e fraquezas propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertamos-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Essas são palavras de Emmanuel. Então, pessoal, a gente vê aqui que no comecinho, ele fala aqui que nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Então, lançando fora. Muitas vezes a gente fica ali numa posição que a gente nem presta para o monturo, nem presta para estar no monturo e nem presta para a terra, que seria a terra, seria o campo das nossas plantações, seguir Jesus, o campo dos nossos sentimentos. Então, muitas vezes a gente não está nem lá, nem cá, e a gente acaba não servindo para nada. A gente acaba não servindo para nada. Fica estacionado ali. Não serve nem para um nem para outro. Então, acho que Jesus vem trazer essa palavra para a gente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, se você tem ouvidos para ouvir, não fique aí, não servindo nem para uma coisa nem para outra. Vamos prestar atenção no que Jesus está nos dizendo e vamos tentar seguir em frente. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Só para falar aqui, pessoal, o monturo, ele quer dizer que o significado da palavra monturo é um monte de lixo. Seria um montuado de porcarias, de lixo, de coisas que não servem para nada. Mas, esse é o sentido direto da palavra. Mas eu creio que Jesus quer dizer que o monturo não é um monte de lixo, de sucato, mas sim as coisas do nosso passado que a gente já fez de errado, que a gente já sofreu, que estão todas lá amontoadas e a gente não consegue se desfazer delas. Ficamos presos ao nosso passado e não conseguimos evoluir. Não conseguimos dar um passo à frente. E aí é onde ele fala que se a gente fica nessa estagnação, a gente não serve nem para ser lixo, nem para o monturo a gente serve, porque a gente fica naquele meio termo. Então, eu acho que é isso que Jesus vem nos trazer. Então, o monturo é o campo dos nossos sentimentos, o campo da nossa evolução em que nós temos que cultivar. Quer já comentar alguma coisa? Aí, Maurício, você falou alguma coisa sobre o sal que você leu lá no versículo, lá em Lucas. Então, nesse capítulo de Lucas, capítulo 14, ele relata o encontro de Jesus com algumas pessoas de importância na comunidade, alguns fariseus. E, em um dado momento, entra uma pessoa que traz ali certa doença física. E Jesus pergunta a todos que estão ali se é lícito curar no sábado. Eles estavam no sábado. e, diante do silêncio de todos, ele cura aquela pessoa e o despede. Então, ele, de certa maneira, ele está chamando a atenção. Olha, essa pessoa precisa de ajuda. Eu tenho condição de ajudar. Todos que estão aqui, provavelmente, pela maneira que ele fala, teriam condição de oferecer alguma ajuda. mas era sábado e a lei judaica dizia que no sábado não se fazia nada. Então, ele faz essa pergunta. E aí, ele desenvolve uma parábola falando sobre os convidados para um jantar e diz que aqueles convidados, quem se interessar, leia depois, é interessante. E ele diz dos convidados que sentam nos primeiros lugares e que são convidados a sair daquele lugar. Então, ele cita que aqueles que se exaltam muitos serão humilhados. E caminha por essa passagem chegando até o momento que ele faz a comparação com o sal, que o sal é bom. O sal é bom, mas se ele não se prestar, se ele não tiver a condição de servir, ele não serve nem para a terra e nem para o monturo. Então, ele deve ser lançado fora. E Jesus sempre, ele está falando das questões espirituais, ele está fazendo uma analogia com aquilo que o povo conhecia, mas ele está falando das questões espirituais. E é interessante, quando eu comecei a ler esse capítulo, o 121 do Pão Nosso, eu lembrei dos meus netos que começaram a fazer uma horta em casa e aí, para trazer um pouco mais de fertilidade para a terra, eles desenvolveram a chamada composteira. A composteira é um monte de lixo também, ela traz ali terra misturada com lixo orgânico, ela não serve para você plantar. A exemplo do que fala essa lição, você não semearia na composteira, ela não vai sustentar ali a vida, mas ela tem condição de tornar a terra mais fértil. E Jesus, então, ele parece que ele busca essa situação de qualidade, tanto da terra quanto do monturo, uma condição de um fertilizar o outro, e aí traz para o que seria o plano espiritual. Se você não serve nem para plantio, nem para fertilizar, é melhor que seja lançado fora. E é muito legal quando Emmanuel faz a relação com José e Maria, espíritos já de grande envergadura, prontos para produzir, prontos para gerar resultado na plantação. Mas talvez o que mais interessa para a gente é a questão da relação que ele faz com Madalena, com Paulo, ele cita os apóstolos, e aí nós podemos tomar o exemplo de Pedro. já imaginaram a situação de Pedro tendo convivido com Jesus, recebido a mensagem diretamente, errado, da maneira que Pedro errou, e depois, todos esses erros, todas essas situações equivocadas que Pedro acabou produzindo, inclusive, da negação de conhecer o mestre, sendo que ele sabia que a vida espiritual era verdadeira, de medo da morte, como todos nós provavelmente faríamos, isso bate com uma profundidade tão grande nele, que ele se torna um dos grandes discípulos, um dos grandes divulgadores, um dos grandes apóstolos da doutrina do Cristo. Então, tudo aquilo que ele passou, misturado, refletido, como se fosse ali a composteira, serviu de adubo, de fertilizante, para que o Cristo vivesse dentro dele, para que o Evangelho fosse, de fato, atendido nas suas necessidades, e crescesse a ponto de produzir, como Jesus mesmo fala em outras situações, como na parábola do semeador, produzir de um para mil. Então, essas observações que dá para a gente fazer a princípio. É, você falou uma coisa, né, Maurício, que seus netos, que fizeram a composteira, e você veja bem, a minha noiva falou também sobre a composteira, que ela quer ter lá em casa, e tudo mais, e eu falei, nossa, mas a gente vai ter isso lá em casa, de repente você tem que colocar ali lixo orgânico, e tudo mais, vai dar mau cheiro, ela falou, não, você está muito enganado, porque tem gente que tem composteira até em apartamento, né, você imagina, a pessoa tem uma composteira dentro do apartamento, e não causa problema nenhum. Então, muitas vezes, a gente tem ali a facilidade de ter uma composteira, né, a gente pode muito bem pegar esse, esse lixo, né, esse monturo, que Jesus fala aí, e a gente pode, facilmente, a gente transformar isso em adubo, né, usando aí o exemplo da composteira, mas facilmente a gente pode se esforçar um pouco, para se desvencilhar de coisas que nos apertam, né, o coração, que nos seguram ali na angústia, na ignorância, com coisas do passado, né, e é isso mesmo que Jesus vem falar. Então, ele vem aqui, segundo deduzimos Jesus, emprestou significação ao monturo, né, que é o lixão, né, aí ele segue dizendo, terra e lixo, né, nesta passagem, revestem-se de valor essencial, com a primeira, realizamos, realizaremos a semeadura, né, com a segunda, é possível fazer a adubação, e é onde se faça necessário. Então, o que ele quer dizer? A terra, é como o Maurício disse, eu também já falei, é o nosso campo íntimo, é o nosso campo espiritual, né, é onde a gente vai plantar as novas frutas, né, e o lixo, é, é o lixo que está nas nossas mãos, e a gente tem que decidir o que vamos fazer com ele, se vamos continuar acumulando, deixando ele não servir para nada, ou se a gente vai criar uma composteira aí, nos campos da nossa evolução, e começar a gerar um adubo, para que a gente possa fertilizar a nossa terra da, da semeadura. Será que a gente está fazendo essa composteira? Será que a gente está, né, pegando esse lixo do nosso passado, e olha, esse lixo muitas vezes não vem de dez anos atrás, ele vem de reencarnações passadas, né, será que a gente está aí, nos, estamos nos desvencilhando desse lixo, né, então, fica aí essa pergunta, né, eu acho que não, eu acho que muitas vezes a gente fica ali, segurando a mágoa, segurando o orgulho, né, somos orgulhosos, né, todo esse lixo do orgulho, esse lixo da mágoa, esse lixo de que a gente, que nos impede de ir lá pedir perdão quando estamos errados, grande porção de aprendizes imitando a atitude dos fariseus antigos foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias, essa aqui é uma parte também que eu e o Maurício estávamos trocando uma ideia aqui, né, sobre isso, é algo muito importante, né, porque o que ele quer dizer aqui, né, nós como aprendizes, né, estamos ali no nosso dia a dia e muitas vezes a gente fazemos igual aos fariseus, ao primeiro encontro com pessoas que são menos evoluídas que nós, a gente já olha com o olho torto, assim, ó, já quer distância, né, esquecendo que também já fomos inferiores ou até somos ainda, né, porque pense bem, muitas vezes achamos, né, Maurício, que nós já estamos evoluídos, estamos iluminados, e a hora que chega algum irmão nosso, né, que está ali com alguma dificuldade, que está ali com algum problema, a gente não quer ficar próximo deles, a gente não quer ficar próximo, a gente quer se afastar, então, será que estamos mesmo iluminados, né, será que realmente estamos ali, é, evoluídos, evoluindo, essa é uma grande dúvida, né, que a gente tem que ir aí e tentar desenrolar aí nos nossos pensamentos. Tem algum comentário, Maurício, pode ficar à vontade. É, então, quando você falou sobre evolução, eu tinha justamente pensado isso, né, evoluídos em termos, porque, é, o que acontece, né, Joe e amigos, quando a pessoa pensa ou age diferente da gente, a gente acredita que nós estamos certos e a pessoa está errada, né, 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 e, na verdade, olha, as pessoas, nós, de maneira geral, nós temos, é, dores que carregamos dos, dos desenganos, dos erros, né, e, e que, muitas vezes, isso acaba, de alguma maneira, incomodando as outras pessoas, né, como aquele que os irmãos carregam, às vezes, nos incomodam também, e, e aí, a chamada, né, a zona estercorárias, né, e, e nós, a exemplo do que fala Emmanuel, é, muitas vezes, a gente foge logo no primeiro encontro, a gente se torna incapaz de reconhecer que ali tem uma coisa de boa, de bom, que ali tem uma coisa produtiva, né, algo que pode, muitas vezes, servir da, a volta, né, do, do irmão para o caminho correto, né, usando aquele próprio exemplo, nós vemos isso acontecendo muitas vezes, né, não é raro, no atendimento fraterno, a pessoa chega, ela tem ali, ela traz culpas, ela traz remorsos, ou, muitas vezes, ela traz certezas que são colocadas à prova, e ela mesma, com aquele exemplo que traz, acaba encontrando o caminho, né, então, é exatamente isso, como se fosse aquilo que ela traz, aparentemente de mal, que seria o, 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 o monturo, e que vai fertilizar a sua condução dali em diante, né, em busca de uma situação melhor. Quando fala zonas estercorárias, eu fui, é, procurar também, né, muito interessante, que a gente procure o significado do dicionário, e na internet hoje, é possível encontrar o significado bíblico, também, dos termos que são utilizados, né, e fala das zonas estercorárias, como o, 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 e nesse ponto, diz particularmente que nas zonas estercorárias, nós temos animais e plantas estercorárias, nós temos seres estercorários, eles sobrevivem a partir disso. Se ele é capaz de sustentar a vida de alguma coisa, então, é claro que tem algo de bom. E, e daí, nós podemos nos perguntar qual a nossa paciência, a nossa tolerância, para entender que aquilo que o irmão que está, próximo a nós. Ele manifesta e que a princípio parece a questão da composteira lá dentro do apartamento, né, Dio? E que, na verdade, aquilo ali não é nada do que nós estamos pensando e pode, sim, ser o fertilizante de uma nova vida, de uma nova conduta. É, exatamente. Então, né, pessoal, os fariseus ali, em tudo, eles encontravam impurezas, né? Eles não poderiam, eles não poderiam, não aceitar, vão ter contatos com pessoas ou coisas que traziam impurezas, né? Não querem ter contato com pessoas ou com algo sujo, com algo obscuro, né? Esquecendo também que eles também têm ali essa sua zona estercorária, né? Ou esse seu monturo, nosso passado sujo, né? Muitas vezes, de reencarnações, como eu já havia falado, reencarnações e reencarnações, nós não passamos apenas por uma ou duas reencarnações, nem cem reencarnações, passamos aí por milhares, por milhares de reencarnações, né? E tivemos aí, temos o nosso, nossa zona estercorária também, né? O nosso monturo ali. Então, o primeiro passo é esse. Se a gente está achando que a gente somos evoluídos, então vamos analisar se nós estamos tendo proximidade com as pessoas que necessitam, né? Com as pessoas que, que para a gente tem algo obscuro, algo sujo em volta, né? E a gente não quer se misturar, será que estamos fazendo corretamente, né? Então, a gente não, temos que aprender que não devemos julgar ali como os fariseus. A gente, muitas vezes, também não se encontra aí em um local luminoso, evoluído, que imaginamos, não é? E aí o texto segue, né? O evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galiléia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos que, a cada passo, necessitam recorrer à fonte de lágrimas que escorrem no monturo de remorsos e fraquezas, né? Propriamente humanos. Ou seja, né? Não que José e Maria também não fossem humanos, né? E não que eles também não tiveram no passado deles o lixão deles, né? O monturo deles, eles também tiveram. Mas ao longo do tempo, ao longo das suas vivências, das suas reencarnações, eles foram fazendo a parte deles, vamos dizer assim, né? Foram ali triturando lixo, colocando na composteira, colocando ali, né? Adubo na terra, foram plantando e então chegou um momento que eles só colhiam frutos bons, né? E aí ele diz aqui que os apóstolos ainda não estavam nesse grau de evolução, né? Que José e Maria estavam, né? Eles a todo momento necessitavam recorrer a fontes de lágrimas, como diz aqui, que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, né? Então quantas vezes, né? Quando a gente acha que está ali, que está bem, aí a gente acaba tendo algum problema, a gente quer já largar a toalha, jogar a toalha, não quer mais saber, a primeira dificuldade que temos a gente já pendura a chuteira, vamos dizer assim, né? Ou seja, a gente está recorrendo ali ao nosso monturo, né? A gente está recorrendo ao nosso monturo e apenas para ficarmos próximos dele e não para torná-lo um adubo. Então foi mais ou menos isso que eu entendi aqui. Empobrecido aqui, né? fim de fertilizares no terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo nessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram, está vendo? É o que eu disse aqui. Vocês acham que foi de um dia para o outro que eles conseguiram ali aquela grande plantação, né? Aquela linda plantação ali no campo dos sentimentos e da evolução deles? Não, não. Até porque no livro dos espíritos diz que nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós tivemos a mesma oportunidade, né? Embora, às vezes, um pouco mais velhos que o outro em questão espiritual, mas todos nós nascemos ali, simples e ignorantes. Todos nós tivemos as mesmas oportunidades, né? E se eles chegaram lá, nós também podemos chegar. Aqui o texto diz. Eles não tiveram facilidade, né? Você acha que de quanto adubo eles precisaram para chegar onde chegaram? não foi pouco também, não, né? Então, a gente entende que todos nós temos nossas dificuldades, né? Que não é fácil a gente produzir esse adubo, né? E ser desvencilhando do lixo, mas a gente pode ir fazendo isso aos pouquinhos, né? Vai lá, pega um pouquinho de lixo, joga fora, vai lá, pega aquele outro pouquinho que dá para fazer um adubo, faz um adubo, vai deixando algumas coisas de sentimentos ruins, de ignorância, de orgulho para lá, né? Vamos também nos desculpar quando estamos errados, é difícil, é, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo se desvencilhar desses lixos. Transformemos nossas misérias em lições, edifiquemos o monturo que a própria ignorância montou em torno de nós, em torno de nós mesmos. Convertamos-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males, né? Você vê aqui, o próprio Emmanuel já fala que a gente vai dar uma razoável solução, né? A gente ainda não vai conseguir resolver tudo de uma hora para a outra, né, Maurício? Acho que foi no estudo passado que a gente estava comentando que, assim, é muito fácil as pessoas que não nos conhecem, né, não saberem qual que é o grau do nosso monturo, né? E também a gente também não, às vezes, muitas vezes, não sabe o grau de monturo de certas pessoas, né? Mas as pessoas que convivem com a gente na mesma casa, né, no mesmo lugar, todo dia, essas pessoas sim nos conhecem, né, Maurício? Essa sabe qual que é o nosso íntimo, Quais que são os nossos defeitos, né? E, inclusive, nesse estudo, ele falava, Jesus falava que, assim, nós temos que, primeiro, valorizar, né, e ajudar quem está dentro da nossa casa, ou seja, né, porque esses são os que convivem com a gente, esses que foram programados para estar com a gente, e também são esses que conhecem os nossos defeitos, né? Então, a gente tem que aprender a conviver com essas pessoas, né? Eu acho que é muito interessante também essa chamadinha. É perfeito, eu acho que é o colocar em prática, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu pensava aqui, né, porque com certeza a gente faz o estudo de uma lição desse tipo, com essa profundidade, e a gente pergunta, tá, mas e aí, né? Então, eu pensava no Paulo, que é citado por Emmanuel, né? Paulo foi o grande perseguidor do Cristo, o grande perseguidor do Evangelho no início, e depois ele se transforma no grande divulgador do Evangelho. o que que ele fez? Ele, com certeza, ele estava com remorsos, carregando culpas, né, por tudo que ele fez, pessoas foram apedrejadas, foram sacrificadas por determinação dele, simplesmente, porque seguiam a mensagem que, num dado momento, ele falou, poxa, essa mensagem é verdadeira. e você falou uma coisa interessante, como muitas vezes nós nos apegamos ao monturo, né, como nós queremos ficar apegado a ele, parece que isso é uma coisa que, de fato, acontece, né, nós nos apegamos de uma tal maneira que aquilo parece que nos sustenta, né, e nós não queremos sair daquilo. Imagina se Paulo ficasse reclamando, ficasse falando por que que eu fiz isso, né, e ele ficasse remoendo aquelas situações. O que que ele fez? Ele arregaçou as mangas, ele largou toda uma condição de vida que ele tinha, de privilégios, né, junto ao sinédrio, junto à comunidade judaica, né, e ele foi à luta, ele reverteu a situação. Esse, sim, ele catou tudo aquilo que serviu, né, de fertilizante para a vida dele e colocou em prática, fez germinar, ele fez produzir. E talvez seja isso que a gente esteja pensando agora e que nós tenhamos que fazer. Todos nós temos angústias, temos dores, temos remorsos de coisas do passado. Aí, podemos decidir assim, olha, eu vou ficar chorando pelos cantos, eu vou ficar me apegando a isso. E aí, Jesus fala assim, bom, não serve nem para a terra e nem para o monturo, lance fora. Mas eu posso fazer igual a recomendação de Emmanuel, no último dos parágrafos dessa lição, transformar todas as nossas mazelas em lições e a luta em busca de fazer as coisas melhores. Transformando esses sentimentos e colocando em prática, nós vamos transformar a nossa própria vida. E aí, então, sim, nos transformar na terra fértil que Jesus fala. Esse, eu acho que é o grande convite dessa lição. É, exatamente, Maurício. Muitas vezes, a gente se coloca na posição de vítima. A gente faz alguma coisa errada ou participa de algo errado que fizeram contra a gente. A gente se vitimiza totalmente, cruza os braços e não faz nada para resolver. Fica levando aquele sentimento ruim, amargo, pesado, escuro. Por quanto tempo? Às vezes, por anos, anos e décadas a gente fica levando aquilo. Para quê? Para que isso? Se a gente pode aprender com isso. a gente, todos nós erramos. Não é porque eu e o Maurício estamos aqui falando com vocês em posição de ensinar o evangelho no lar, em explicar um pouco do que nós temos de conhecimento, que também não erramos. Nós também temos os nossos erros, mas a gente estamos aqui para explicar para vocês e para a gente aprender para nós, também aprender para eu, o Maurício também aprender, que nós podemos aprender com os nossos erros, que nós podemos iluminar a nossa vida com os nossos erros, nós podemos aprender com isso, nós podemos pegar esse monturo que nós acumulamos durante anos, décadas, reencarnações, nós podemos começar a dissolver esse monturo pouco a pouco e ir ali adubando as terras dos nossos sentimentos, as terras da nossa evolução, as terras ali do Espírito. Então, acho que foi uma lição bem gostosa, bem clara, que o Emmanuel trouxe para a gente. Eu, particularmente, gostei muito e o Emmanuel sempre tem as palavras muito simples, fácil de entender os textos, por isso até que a gente recomenda essas lições. E é isso, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui do nosso Evangelho no Lar, então, Maurício, você tem alguma recomendação, mais algumas palavras finais aí que você queira comentar? Não, acredito que nós é o que poderíamos falar dessa lição hoje, fica sempre a nossa recomendação, como eu fiz agora há pouco, que haja o hábito das pessoas da boa leitura, da reflexão sobre a boa leitura, Emmanuel é sempre de maneira muito clara e instrutiva, nos traz boas lições, mas que sempre depende das nossas reflexões, mas muito mais do que isso que coloquemos em prática, que utilizemos esse ensinamento para a transformação da nossa vida, lembrando que Jesus, as palavras de Jesus, que a quem muito foi dado, muito será cobrado, então é bom que estejamos preparados. Exatamente, eu sempre digo aqui, Maurício, finalzinho, que a cada estudo é como se fosse um exercício novo que a gente aprendeu, todo capítulo aqui a gente aprende um exercício novo, então a gente tem que pegar e colocar em prática, pegar esse exercício e começar a colocar em prática, é como se você fosse entrar em uma academia, você vai chegar lá, você não vai conseguir pegar grandes pesos, fazer grandes séries de exercícios, alongados e tudo mais, mas você pode começar aos pouquinhos, vai lá, pega um bem pouquinho, vai aos pouquinhos ali, que daqui um tempo você já vai estar mais ali com o seu físico acostumado, e o nosso espírito, o nosso pensamento, o nosso ser é a mesma coisa, a gente tem que pegar o que aprendemos, que agora, a partir do momento que a gente aprende alguma coisa, que a gente entende e compreende alguma lição, não somos mais leigos no assunto, cabe a nós agora pegarmos esse aprendizado e colocarmos em prática, no nosso dia a dia, um pouquinho de cada vez, se na primeira você não consegue, tenta de novo, tenta de novo, chega lá na décima vez, você vai conseguir, olha, esse montinho de lixo aqui, eu joguei fora, esse já foi lá para a composteira, daqui a pouco vai virar um adubo, eu vou colocar em alguma plantinha minha aqui, então acho que é isso pessoal, bom, então seguindo aquela regrinha, para encerrar aqui o nosso Evangelho no Lar, o Maurício vai fazer uma prece de encerramento. Chegando ao final, então sempre aqueles que colocaram aí, deixaram uma jarra com água para fluidificar também, nesse momento é bem interessante, nós, com o pensamento sempre voltado a Deus, nosso Pai, nós agradecemos, agradecemos Senhor por essa oportunidade que nos foi dada, de uma vez mais reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece, nós pedimos, nesse momento, a proteção, a boa orientação para todos os nossos familiares, as pessoas que convivem nessa casa, as pessoas que mantêm o círculo de relacionamento com os que convivem nessa casa, com os nossos vizinhos, que são nossos primeiros amigos de socorro, de ajuda, se em caso de necessidades, para aquelas pessoas que estão nas ruas, abandonadas, que estão, de certa maneira, desamparadas, que recebam o consolo espiritual, fortifiquem-se na sua conduta de vida. Nesse momento tão difícil que o mundo todo passa, aqueles que estão nas camas, nos hospitais, nas UTIs, muitas vezes sem esperança, sem saber o que vai acontecer no futuro, sem o auxílio generoso e consolador da família, que sejam consolados pelas luzes do evangelho, pela generosidade de Jesus, as crianças abandonadas nos orfanatos, os idosos esquecidos pelas famílias nos asilos, que nesse momento, enfim, pai, todos possam receber uma parte desse seu amor e o consolo generoso para a continuidade firme nessa vida. Jesus, nosso mestre que esteve conosco, nos amparando, nossa gratidão, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, um grande abraço a todos vocês, né? Desejamos que a semana de vocês sejam excelentes. Ficamos por aqui e até o próximo o SEAC no Lar. Tchau, tchau.